Policiais lotados na companhia do Promorar que fica na zona sul da capital foram chamados ao conjunto Torquato Neto. Lá, um jovem baleado de apenas 18 anos. Eu estou aqui com o capitão siriano. Capitão, o que é que a polícia sabe da morte desse jovem? Nós fomos aqui informados de que tinha havido esses tiros lá no conjunto Torquato Neto. E logo de imediato a pessoa atingida foi socorrida ao HUT, mas também logo após chegar da entrada no hospital veio a óbita. E quando apuramos o fato, nas primeiras linhas, tratava-se de um jovem de apenas 18 anos de idade, de nome Uri de Souza Mesquita, residente aqui na divisa do Promoraco, Parque Piaí, próxima feirinha, e que a família nos informou que ele tinha alguns envolvimentos duvidosos. Mas também, como não foi possível até agora apresentar a autoria do homicídio, a gente também não sabe explicar realmente qual a verdadeira origem do motivo desse homicídio. O caso do Uri já está aqui na delegacia de homicídios. O delegado Bareta, antes de conversar com a nossa equipe, disse que a delegacia já tem suspeitos da morte de Uri. Os policiais já têm indicativo dos autores. Nós já vamos passar para o delegado Danúbio, que é o delegado da área, da zona sul, porque aqui nós dividimos a Teresina em cinco zonas. Cada delegado é responsável por uma zona justamente para dar celeridade à investigação e conhecer toda a comunidade daquela área. Foi o nosso pensamento. E aí tem dado certo. E esses dois indivíduos, inclusive suspeitos, eles já têm passagem aqui em investigação pela delegacia de homicídio e com certeza serão presos. O que tem a informação é que um carro perseguiu ele, um Fiat Uno Vermelho, onde tinha três indivíduos. Dois saíram na perseguição atirando. Quando ele caiu, ele estava com uma mulher na garupa, uma criança, ele caiu e eles terminaram de matar. Então nós temos informações já, muitas informações, levantadas pelos nossos policiais, o que vai facilitar a prisão dos matadores. O delegado Francisco Costa Barretta, titular da Delegacia de Homicídios no Estado do Piauí, falando de a morte de mais um jovem que tomba na capital do Piauí, na lente. Então, na tela da Poderosa TV Antena 10. Shhh!